A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado Simão, obrigadinho Liliana, é uma cantadora famada e por isso hoje está aqui a obrigadinho Margarino e a cantadeira Natica. Está que é lindo. Eu não gostei do que ouvi, eu não gostei do que ouvi, a guiar não sejas ruim, hoje viestes aqui e o meu cantar é assim, deixa os cantadores de lado e tens que te virá para mim. Manda rosa no jardim e arregaça arregadora, este preto e o anjinho, excelente cantadora. Se não tivesse uma mulher, ela te dá um beijo com meu amor, você chega-te para mim amor. Dá-me um beijo com carinho, olha que eu quero em guiar, só sabe a cerveja ou a vinho. Parabéns para todos nós Bem-vindo e não passei sempre Novamente nas colheitas Viva as tardes de Vila Verde